Pam pam, pam pam, parada Rapaziada a Hazuki aqui com Deijo Watari E Jovo Jurassic World Bom, no ultimo video a gente viu Como pegar o ambar do Pioneer Thermalusisson personagem, um dinossaurão gigante que tinha aqui, eu tô meio que um soluço, é só começar a gravar aqui e ver o soluço. E beleza, viu? Hoje a gente vai mostrar esse personagem, é o Pachy, Pachy, eu não sei, Pachy do Salsauro, talvez? Não, acho que não, acho que não é, vamos ver aqui, de novo. A gente vai mostrar ele aqui, a gente vem dinossauros grandes, porque eu acho que ele é o maior do jogo, tá aqui, o Branquiosauro, o Branquiosauro, ele pode fazer o terremoto, ele pode quebrar, é... Caraca, qual o tamanho? Maluco, ele pode quebrar... Não dá nem pra ver a cabeça dele, cadê? Ó, dá pra ver ele de longe, mesmo sentando e jogando com ele. Ele pode quebrar objetos rachados, bom, ele consegue produzir aquele terremoto, né? Ó, se eu apertar o V aqui, que quebra essa placa rachada no chão e quebra tudo que tiver ao redor também. Fora isso, ele pode dar esse super golpe de rabo aqui, e não cabe no jogo, ó. Ele se mexe devagarzinho... Não é que ele é devagarzinho, na verdade ele é normal, só que... Pelo tamanho dele, né? Tá lá. Seria muito legal se a gente conseguir subir nele, né? Mas não dá, infelizmente. Vou tentar aqui. Será que o personagem feminino rola? Vamos ver. Peraí, abaixa o rabo aí, querido. Isso, abaixa. Opa, vou conseguir. Aí. Aí. Não dá, escorrega. Firmão. Tá aí. Branquiosauro. O maior personagem aí do jogo, o maior dinossauro do jogo. Com certeza você vai querer ter ele aí pra você. Se você não souber como, dá uma olhada no último vídeo aí, quando a gente pegou o âmbar desse Branquiosauro. Valeu? Esse foi o vídeo de hoje, rapidinho, só mostrando a nossa mais recente aquisição. Se você já é inscrito, muito obrigado por tudo, né? Sempre agradeço em quase todos os vídeos. Raramente eu não agradeço. Mas é porque os inscritos do Deus do Atari, realmente, eles são especiais. São brothers mesmo. Eu costumo dizer que eu não tenho inscritos, nem seguidores, nem fãs. Eu tenho verdadeiros amigos que ajudam aí nesse sonho, né? De tocar esse canal aí. Só não, que tem outros jogos, mas é especializado em Lego. Olha que loucura. Certo? Você que não é inscrito, dá uma olhada lá no canal. Como eu já disse, canal especializado em Lego. O maior canal do Brasil com jogos de Lego. A gente tem mais de 1.600 vídeos. Só de Jurassic World a gente tem mais de 100 vídeos, beleza? E só tá começando. Então é isso. Vou chegar. E você? Fica aí no Deus do Atari, porque daqui a pouco tem mais Jurassic World.